Atenção para o top de 5 segundos. Olá, boa tarde! Tudo sobre a bagunça, catiripapo que aconteceu no Maracanã e a derrota do Brasil para a Argentina por 1x0. O campeonato brasileiro que teve rodada no meio de semana, o empate no Botafogo. O Botafogo precisava da vitória e acabou empatando com o Fortaleza lá no Castelão. O Finesse venceu o São Paulo aqui no Maracanã por 1x0. O Flamengo conseguiu uma vitória heróica sobre o Bragantino também no Maracanã por 1x0. E as rodadas vão continuar. É a 15ª rodada no final de semana. Os jogos vão prosseguir. O Flamengo tem um jogo importante. Fora de casa, mas é como que fosse em casa, porque joga em Uberlândia contra o América de Minas. O Vasco joga fora contra o Atlético Paranaense. Se é um jogo de vida ou morte. O Botafogo recebe o Santos aqui no Engenheiro, na sua casa, precisando vencer. Agora ninguém pode sequer empatar. E o Fluminense está mais tranquilo. O Fluminense recebe o time que está lá embaixo da tabela, que é o Curitiba. Você vai curtir os campeonatos aqui no momento do esporte que está começando com muitas novidades. Só pra você que é um telespectador privilegiado. Olha pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa muito bacana da Somar. A empresa é responsável pelas obras que estão transformando pra melhor a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas em Maricá. É o projeto Histórias que Somam. Uma série de documentários apresentados por alguns antigos moradores de Maricá, que a partir de suas histórias, mostra como a cidade mudou com o trabalho da Somar e da Prefeitura. Vale muito a pena assistir. Acesse nossas redes sociais. Momento do Esporte Com o Napoleão Nascimento O imperador que já cobriu nove Copas do Mundo Momento do Esporte no ar Um prazo do tamanho do Brasil pra você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 30 anos aqui no Momento do Esporte. Foram 18 anos na CNT, 5 anos na Bandeirante, 5 anos na TV Record, mais 4 anos lá na TV Caracol nos países sul-americanos. Agora estou aqui na TV Undo Asplay, porque aqui você sabe, aqui você vê o que você quer ver. São 192 canais, 196 países no Brasil e no mundo. E de imediato eu já vou chamar do meu lado esquerdo aqui, lá do coração, Marquinho. Marcos Salles, venha pra cá, Marquinho, beleza? Boa tarde, tudo bem, Marquinho? Boa tarde, Napoleão. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, William. Boa tarde, amigos. Detalhe, hein? Os irmãos estão assustando, porque venceram a seleção principal, foi de 1 a 0. E agora, né, um pouquinho aí antes do almoço, o Brasil deu 3 a 0 no sul da competição. Já está atropelando. Mundial sub-17? Sim. Eu tive 100 exclusivos aqui no Momento do Esporte, 3 a 0. 3 a 0, o Brasil está fora. Meu Deus do céu. Não chore por mim, Argentina, pelo amor de Deus. Vem pra cá, Douglas Almeida. Grande Douglas, que beleza ter você conosco. E aí, Douglas, boa tarde. Estou assustado depois dessa colocação do Marquinhos aí. Não sei nem como começar. Não lembro o que eu estou movendo os parados. Não sei como começar. Mas, você me falou que ia falar sobre a bagunça generalizada do Brasil. Seleção Brasileira, que já a gente vai falar. Exato, é. Muita coisa para falar, né? Organização, estou falando de gestão, estou falando de punição. Muita coisa para a gente. Então, vamos começar exatamente com a Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que não vence há 4 jogos. A situação está realmente... Porque a CBF, que sem dúvida, optou por essa situação aí, de escolher o técnico interino, servindo ao clube e à Seleção Brasileira, escolher o Fernando Diniz. Não temos nada contra o Fernando Diniz, pelo contrário. É um cara bacana, é um cara do bem. Está fazendo um trabalho espetacular no Fluminense. Mas não dá, cara. A palavra de Deus diz o seguinte. Então, se serve a dois senhores. É isso? Então, o que está acontecendo é isso. O Fernando Diniz não tem tempo de treinar na Seleção Brasileira. E vou te contar uma coisa, meu irmão. Está sendo um vexame atrás de outro. Mais uma derrota. Três derrotas e um empate. Traziam o ganho para a sexta colocação. Que eu já queria, quando o William vai botar os melhores momentos aí da Seleção Brasileira, né? Porque antes teve uma pancadaria que quase que não tem jogo. Mais uma derrota, Marquinhos. É. Nós falamos aqui do que é quem? Exatamente. E aí, em 60, devíamos. E o futebol brasileiro está... Acertei. A boca. Douglas, tem muito jogador que, na tua opinião, você que foi jogador de futebol, você que cresce bem ali dentro das quatro linhas, um jogador que não merece estar vestindo essa camisa amarelinha, pelo amor de Deus. Antes de fazer essa colocação a respeito dos atletas que hoje estão sendo aplicados, quero mencionar sobre o que você falou, servidores. Minha preocupação era exatamente essa. Será que o Diniz, da qualidade que tem, vai conseguir crescer na Seleção Brasileira? Por quê? Pedir entre... Para quem não sabe, não entende, você ser treinador com uma grande equipe é muito trabalhoso. Não é só aquele momento que você vê ali no parário esportivo, o cara entrando em campo e dando treinamento, não. Então, duas, três, quatro horas antes do treinamento você está preparando, três, quatro, cinco horas depois você ainda está trabalhando. Você vai dormir muito mais tarde do que as pessoas. Imagina. Você fala com muita propriedade porque você é gestor da velha. Pois é, Exapúlio. Eu tenho conhecimento exatamente dos bastidores que eu estou querendo dizer isso para você. Então, quando o Diniz dividiu entre Fluminense e Seleção Brasileira, isso foi uma preocupação para mim. E, sabendo da qualidade que ele tem exatamente pelos treinos exaustivos, repetição a repetição, eu temia exatamente pelo que está acontecendo. Ele não ter tempo para treinar a Seleção Brasileira como treinando os clubes. Pois é, e o que aconteceu foi isso. Agora, vou falar uma coisa para tu, né? A Seleção da Argentina que vinha de uma derrota para a Seleção do Brasil vai por 2x0 em casa. A gente tinha absoluta certeza aqui no momento do esporte. Marcos Salles, Jerônimo que participou conosco aqui, você estava em outra missão. Então, nós falávamos aqui, olha, não se iluda, torcedor brasileiro, porque essa derrota da Argentina foi uma coisa que aconteceu por acaso. Porque a Seleção Brasileira dificilmente vai vencer a Argentina. Não deu outra. Agora, pô, isso o cara tem um tipo de bom, né? Tal de pôr, que é brincadeira. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, assim, não foi um jogo atípico, tipo, a Argentina dominou, mandou no jogo. Não, eu não vi um jogo dessa forma. Eu vi que o resultado foi positivo para eles. teve nuances que estabeleceram. Você está vendo o gol ali do Altamente? Foi falha da nota. Dois pularam. Exatamente, pularam dois. E, na verdade, ninguém se preocupou em ter a malandragem nossa, que é subir já com o cotovelo no ombro para não deixar ele subir aquela quantidade. Você fazia isso com o Altamente? Você tem uma manhãzinha, né? Para subir já com o cotovelo, já... Na verdade, bloqueando a subida dos demais, né? Mas, infelizmente, o André estava de costas para a jogada e o Altamente subiu bastante. para poder fazer esse gol. Então, méritos para eles também. Você acha que o Fernando Henrique demorou muito a mexer na seleção brasileira? Quem me decepcionou foi o Rodrigo, cara. Pelo amor de Deus, né? É, você... Eu vou voltar na primeira pergunta. O Wellington entrou e já foi expulso. Pelo amor de Deus. Está faltando equilíbrio, cara. Eu entendo que também não era necessidade para cartão brasileiro. Eu acho que o cartão amarelo cabia. Foi exagero. Você foi exagero. Você falou também sobre alguns atletas que estão sendo convocados e entendemos que ainda não tem esse peso para estar vestindo a seleção esquerda, na lateral esquerda, na lateral esquerda, por exemplo. Nós tínhamos o Roberto Carlos. Hoje nós estamos falando Carlos Augusto, né? Sem menosprezar, sem desmerecer. Aliás, é o nome de cantor, né? Não, exatamente. Está mais para cantor do que para atleta. O Roberto Carlos, pelo menos, era o Roberto Carlos. Fora de brincadeira. Eu não estou aqui para... Não, não. Eu não estou aqui para apontar e dizer que o atleta não tem condições. Não, não. Estou querendo dizer que o devido momento da seleção brasileira é um momento delicado, no qual essa exposição, de repente, pode ser a queimação, literalmente, do atleta. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Em relação à bagunça que aconteceu, quase não tem. jogo, pancadaria. Aí a CBF disse que não tinha culpa. Os organizadores também, os gestores do Maracanã, esses realmente não tiveram culpa porque entregaram o estádio pronto e recebendo o estádio todo esfarelado. Pô, de juízo enorme, né? Aí o que acontece? A FIFA já mandou um aviso. Vai punir a CBF, meu irmão. De repente, não sei o que pode acontecer, Eudor. Marquinhos, entra nessa também. Olha, eu sou a favor de punição e detalhe, cara. Eu sou radical nisso. Eu eliminaria as duas de imediato, tanto das eliminatórias quanto da seleção. Na época que começasse a Copa do Mundo, eu estamparia a briga. Todos que brigaram, falaram, a sua CBF não está aqui. Tua culpa. Douglas, pelo amor de Deus, meu irmão. Brasil e Argentina, dois rivais perrenhos. Todo mundo sabe, não pode deixar os caras juntos. Pelo amor de Deus, meu irmão. Um departamento tão importante como é, entendermos que é um jogo de milhões de pessoas, interesses mútuos, rivalidade total. Como é que eu consigo colocar no mesmo local a torcida mista? Mínimo... Coerente. Coerente. A palavra do nosso amigo. Então, assim, realmente me assustou. Realmente, quando tudo estava acontecendo, eu estava me perguntando. Mas por que não separar? Qual é o problema? É efetivo? Os verdinhos, os stewards, estão ali exatamente para isso. Para poder separar a denominada área ali, para que eles possam torcer à vontade. Vai chegar uma hora que vai ter um problema, uma rispidez de um lado ou de outro. E é fato, é a tragédia anunciada, né? Mas um detalhe importante. Todo mundo sabia que era possível. Haja vista, né? O Luminense... Já teve uma procadaria. Já teve uma procadaria. Fora, fora do estádio, na praia. Ou seja, não tinha como deixar... Eu estou misto. Eu estou misto. Aproveitando, dizer para vocês que isso aí tem sido mais acessível. Errado mediante aos atos racistas que a torcida argentina tem tido com os clubes brasileiros quando vão jogar lá. Isso aí é uma coisa que está desenvolvendo ainda mais. Está a flor da pele. Então, cada vez mais, teremos que ter mais cuidado com isso. Porque isso aí está sendo corriqueiro e está feio corriqueiro. Olha aqui. Eu vou fechar aqui no chat da seleção brasileira. Uma notícia da cidade de São Paulo. Não interessa ainda a informação. Não estou afirmando. Veja bem. Olha a colocação que eu estou fazendo. Marquinho, Douglas, telespectador. Existe aí... Alguns repórteres passaram essa informação dando conta de quê? A seleção brasileira está sendo provocada, na maioria, pelos jogadores do senhor Bertolo. É o empresário que tem mais de 15 jogadores da seleção brasileira. Então, quando você tem em campo jogador que, na minha opinião, eu estou disso há 40 anos. Estou acostumado a ver jogador que chega e vai chegar lá e dá o recado. A gente vê aí jogadores expressivos sendo convocados. Os haverais de São Paulo. Eu não estou afirmando aqui. Estou passando a informação que foi passada. que a prioridade está sendo para a convocação ou para as convocações dos jogadores do empresário. É um cara ligado à CBF. Você sabe que no ramo de empresários, todo treinador tem empresário. Todo jogador já está com 15 anos e já tem seu empresário. Você sabe disso. Você registrou. Você sabe disso. Então, me foi passada essa informação e eu estou passando aqui para os telespectadores. Vamos apurar para me falar com exatidão. Se isso realmente for verdade, meu amigo, nós estamos no... Aí é paz, 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 Copa do Mundo. Porque, cara, o que eu vi foram realmente jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa da seleção brasileira, ônubro. Posso questão de frisar até o que foi levantado? O dinossauro da comunicação brasileira, que a informação que chega até ele é sempre pautada, né, com base, nós não estamos generalizando. Não. Isso são fatos pontuais, mas sabemos que acontece, tudo e qualquer lugar. E vamos apurar para poder estar externando. Não foi da ferida. Carlos Augusto, com todo respeito, todo respeito, que eu vou falar aqui para você, hein. Na época que o seu Lucha, o profetor, o técnico da seleção brasileiro, ele convocou o tal de Ademilson, que era do Cruzeiro. O cara fez uma partida na seleção, transferido. É, Moza. Moza, ele é o lanche do Flamengo também. Meu amigo. Entre outros. Seleção brasileira é coisa séria. Não é brincadeira, não. Vamos aguardar, vamos até onde a CBF vai com essa dúvida aí. Quem vem já estão falando que o técnico talvez não venha mais, né, pode. Eu não sei, meu irmão. Vamos aguardar. O que eu posso falar para você, telespectador, que é a razão principal da nossa seleção é o seguinte. Do jeito que está, não pode continuar. Alguém tem que fazer alguma coisa, Douglas. Acho que eu... A antena amarela, né, literalmente. Eu, literalmente, acho que... Falando da eliminatória, onde nós estamos em sexto, mas... Sexto. Sexto colocado. Estou falando de Brasil, gente. O que está acontecendo? Bom, vamos passar a borracha disso aí, dessa coisa ruim que aconteceu, porque agora só vamos ver jogos todo ano que vem, setembro, né. Vamos falar de coisa boa. A volta do Campeonato Brasileiro. A data FIFA foi embora, tivemos jogos no meio de semana. É, antes, porém, o nosso diretor está me comunicando que já está tudo certo para os jogos. Vamos falar primeiro dos jogos. Pode falar, diretor. Pode falar o que o senhor quer que eu chame. Ah, sim, sim, pô. Aqui, programa é o vivo. O diretor chamou, então, desobedece, diretor. Quem manda é o William, o William que está comando esse negócio. Então, vamos, então, à coletiva do técnico Fernando Diniz, antes de passarmos para o Campeonato Brasileiro. Roda aí, William. Se considerar, difícil falar o melhor, né, acho que contra a Bolívia o time foi muito bem. Mas se considerar a rivalidade, a Argentina, que eu vi num momento de muita confiança e ser o último campeão do mundo há menos de um ano, a gente com o time bastante mexido, eu acredito que se considerar todas as variáveis que interferiram neste jogo, se não foi a melhor, foi uma das melhores. Acho que segundo a sua, pelo que você está usando, palavra eficiente, eficaz, talvez eficiente seja o número de oportunidades ou de lances para a gente matar, a gente não matou, os lances mais claros, nesse sentido, eu acho que sim. A gente teve chance, teve bola na trave, teve o número de escanteios, escanteios perigosos, a gente estava levando o perigo hoje na bola parada. Teve a bola, acho que determinante no segundo tempo, que a gente teve ali a jogada do Jesus com o Martinelli, mas infelizmente a bola não entrou. Quero ressaltar o comprometimento dos jogadores, a construção do time. Hoje foi um jogo, você vê muita coisa de construção coletiva. A gente, é difícil você pegar um time, ainda mais mexendo muito na equipe, você conseguir ter a coesão que o time mostrou hoje. Então assim, se a gente conseguir relativizar os jogadores que jogaram, a idade do time, o adversário que a gente enfrentou, acho que teve muito conteúdo de todos os sentidos, tanto na parte mental, como na parte tática, como na parte física. Os jogadores foram hoje impecáveis na entrega, na questão da marcação, que a gente teve muito erro, erros excessivos contra a Colômbia. Em cinco dias a gente fez uma correção muito grande e, enfim, o futebol, o resultado às vezes não explica o que aconteceu no jogo, como no caso de hoje. Mas tem que, e ao mesmo tempo, a gente tem que procurar, nas próximas ocasiões, vencer para poder confirmar, como no dia de hoje, um bom desempenho. Olha, pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa muito bacana da SOMAR, a empresa responsável pelas obras que estão transformando para melhorar a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas de Maricá. É o projeto Histórias que Somam, uma série de documentários apresentados por alguns antigos moradores de Maricá, que a partir de suas histórias, mostra como a cidade mudou com o trabalho da SOMAR e da Prefeitura. Vale muito a pena assistir. Acesse nossas redes sociais. Valeu, valeu demais. Agora sim, o que o diretor pediu é de deixar de botar o... A batulha dele, a batulha dele, a batulha dele. Vamos voltar. Agora sim, vamos falar do campeonato brasileiro, porque vem aí a 35ª rodada. Aliás, na abertura eu falei 35ª rodada, gente. 35ª rodada. Tivemos aí o complemento da data FIFA, jogos que estavam prodeados, né? Agora todo mundo vai entrar na 35ª rodada, já já não vamos falar os jogos, porém vamos falar os resultados, resultados importantes, hein, Marquinhos? É verdade. Em dúvida. Resultados importantes no meio de semana. O Niu tá cantando, né? É, tivemos o empate do Vasco com o Cruzeiro, 2x2, lá no Mineirão. Bom resultado. Poderia até ter sido melhor pro Vasco. Até teve um jogo anulado pro Vasco, né? 2x2, exatamente. E o Botafogo empatou com o Fortaleza também, por 2x2. O Botafogo tava ganhando. Aliás, o Fortaleza fez 1x0. Depois o Botafogo empatou. O Fortaleza fez 2x1. E o Botafogo empatou com o laço de cabeça, um gol espetacular. Aí, no Maracanã, o Fluminense venceu o São Paulo por 1x0. O São Paulo continua muito picado. E o Flamengo venceu o Fregantino por 1x0. E já está na terceira colocação aí. Daqui a pouco, a rapaziada aqui vai falar das chances do Flamengo, inclusive, disputar o título. Esses foram os jogos. Já estão ali os resultados dos jogos. Porque o Willian não perde tempo, não, cara. Brinca com ele. O cara é índio. O cara é índio. Não é, pô, não é brincadeira, não. Agora nós vamos falar dos jogos de final de semana. Muda a telinha aí, Willian. Bota aí os jogos de final de semana. Que são os seguintes. Hoje nós teremos, hoje, né, Martins? Sim, sim. Políticas com Bahia. Às 21h, está lá em cima. Políticas com Bahia. E amanhã teremos o Atlético Paranense enfrentando o Vasco. Que jogão, hein, cara. Na Arena da Baixada, 19h30. O Fluminense com Curitiba, no Maracanã, às 21h e no domingo. Vamos lá. Botafogo e Santos, 16h no Senhão. Atlético Mineiro e Grêmio. Arena da Baixada também, 16h. São Paulo e Cuiabá, Morumbi, 18h30. Inter e Bregantino, Perahil, 18h30. Fortaleza e Palmeiras, Castelão, 18h30. América de Minas e Flamengo, lá no Parque do Sabiá. Sabe onde é o Parque do Sabiá? É... Uberlândia. Ah, não tem problema. Obrigado, obrigado. E Uberlândia, esse jogo é 18h30. E Goiás e Cruzeiro, né, no Ailê e Pinheiro. Lá em Goiânia, nas Serrinhas, 21h. Daqui a pouco, gente, a gente vai falar sobre o Quem é Quem, no final do programa, hein? Peca não, porque no final do programa vai ter o Quem é Quem é Quem. Eu já tô aqui, já arrepiado, porque sei que a cobra vai fumar. Classificação. Pode botar na telinha, diretor? Classificação até o presente momento. Tivemos algumas alterações aí, hein? Tá lá, já na telinha da TV Undas Play. Primeiro, Palmeiras com 62 pontos. Segundo, Botafogo com 61. Olha, Botafogo, hein, rapaz? Tem um ponto. Flamengo pulou pra terceira colocação. Já tá ali no G4. 60 pontos. Grimo, 59. Fragantino pulou pra quinta. Colocação também com 59. Sexto, Atlético Mineiro, 57. Sétimo, Atlético Paranaense, 51. Oitavo, Fluminense, 50. Nuno, Cuiabá, 47. Olha só, o Cuiabá é o nono, hein? Com 47. Décimo, São Paulo, 46. Décimo, primeiro, Fortaleza com 44 pontos. Os mesmos pontos do Corinthians, porém, tem mais vitórias, né? O Corinthians tem 10, o Fortaleza tem 12. O Internacional, o décimo terceiro. Quem diria, hein, Douglas? O décimo, quarto, é o Santos, 42 pontos. O Vasco, o décimo, 41 pontos. Cruzeiro também tem 41, mas tem menos vitórias do que o Vasco. O décimo, sétimo, aí na zona de rebaixamento, é o Bahia. Com 38, vai enfrentar o Corinthians. Décimo, oitavo, o Coésco, 35. Décimo, o Nuno, Curitiba, 29. E na vigésima, na lanterna, o América Mineiro, com 22 pontos. Eu pergunto a minha turma, pode tirar aí a... Natalinha, meu querido William, eu pergunto a turma aqui. Nesta zona de rebaixamento aí, você acha que o Bahia jogando hoje pode empurrar o Corinthians? Ou como é que fica a situação? Duas coisas me chamam muito a atenção. O Bahia e o próprio Fortaleza? Pode sim. O Bahia pode se... A paz para o Fortaleza ganhar o Palmeiro Flamengo. Eu vou dizer amém. E não será, não será surpresa para mim, tá? Porque ele está ali em décimo primeiro, se eu não me engano. Em Fortaleza? É. Fortaleza está em décimo primeiro, 44 pontos. Fortaleza tem uma equipe pureza, tem um treinador muito competente. Está levando muito azar no jogo. Exatamente. E agora, e eu imaginar que o Vasco, agora há pouco, já estava com a água bem aqui no pescoço, já está do ladinho do Fortaleza, me chama muita atenção. E esse jogo entre Bahia e Fortaleza e Palmeiras, eu pongo o Palmeiras, bicho, pode pegar a brincadeira não. Dá para o pitaco, não dá para o teu pitaco. Então, ele está falando da parte de baixo da tabela, eu vou falar da parte. Para quem achava que o Botafogo era campeão. Era campeão. E outra coisa, antes corrido, esse é um, tem mais, antes ao título, é o último campeonato aí, então vai ser um campeonato de campeonato emocionante. Agora, eu queria só chamar a atenção. Impressionante a queda de produção do Botafogo, cara. O Botafogo, no segundo turno, já estava entrando na zona de rebaixamento, sabia? Segundo os casos do John Jackson lá, caraca, meu amigo, estaria com 21 pontos na frente do Palmeiras. Ele pediu um estudo para entender essa queda. Hoje, estaria com 21 pontos se tudo estivesse dentro da normalidade na frente do Palmeiras. Quer dizer, sabe? Muito bem, olha, dito isso, no final do programa, que eu vou mostrar aqui para os nossos telespectadores, sobretudo aqui do Rio de Janeiro, né, as chances dos jogos que restam para Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. A meninada aqui, eles darem os seus pitacos e depois a gente vai partir para quem é quem. Ora, em vez de falarmos do clube do seu coração, não é isso, diretor? Vamos começar falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do Tricolor das Laranjeiras. Dá para botar o escudo bonito do Fluminense aí? Olha lá, coisa linda. Fluminense, né? Histórico. É, o Fluminense que pegou o São Paulo, o Fluminense e vários jogadores titulares, e perdeu, rapaz, 1x0 no São Paulo, cara. Pulaço, adivinha quem fez o gol. Ele vai botar aí. Ele vai demorar um pouquinho para você não ficar adivinhando. Quem foi que fez o gol, quem foi que fez o gol. Pensa, pensa, professor, pensa. Ele, meu, já é bancando. Esse cara, eu vou te contar uma coisa, rapaz. Esse cara, rapaz, ele é uma máquina de fazer gol. Marquinhos, fala do Fluminense aí. Pois é, na quarta-feira à noite, no Maracanã, recebeu o São Paulo, né? Foi a entrega das faixas, né? O São Paulo Campos Brasil, o Fluminense foi da Libertadores. Diga-se se passasse uma festa bonita. Exatamente, né? As duas equipes fizeram um bom jogo, né? O jogo começou a disputar logo de cara. O Fluminense foi do David Braz, mas ele foi anotado. Depois, logo na sequência, na metade do jogo aí, aconteceu a expulsão do Gabi, né? O São Paulo, e eu, Fluminense, com um jogador a mais. Isso foi aos 17 minutos do primeiro tempo? Exatamente, no primeiro tempo. Teve todo o... O estante, primeiro, o primeiro tempo, sem um jogador a mais. Expirou várias oportunidades, mas o gol demorou para sair. Ou só saiu no segundo tempo, né? Sempre, é mancando, né? O Lele, que entrou no tempo, com um tratamento para ele. Do jeito que a bola chegou, meu amigo. Certo? Ajeitou e mandou a bomba. É uma mágona de fazer gol. A bola desviou, entrou no cantinho baixo do goleiro ali, que... Tá? O gol da equipe do Fluminense, e aí, no final, com mais uma vitória. O Cidá fez a festa, o Cidá põe um bom número para a festa. É isso que, para muitos, depois a gente... Tá ali, com dois, tá achando... Ia relaxar? Uma relaxada. Não tá relaxando, não. Tá jogando muita disposição. Um fato interessante aí, que foi o lance do Samuel Xavier. Com uma pancada, e... Tentou apoiar o Pedro. Então, ele... Ah, tu já vê a situação. Ele saiu chorando, amigo. Saiu chorando. Saiu chorando, né? Com um perigamento, gente. Quer dizer, na hora que eu... A bola que eu senti... O Calo, na verdade, eu escuto o Calo. Eu achei que todo mundo tinha escutado, e somente o cara. Então, assim, vendo bem aquela cena, tomara que o time não se detectem. É a coisa grave, né? Para o cara jogar a final, né, cara? Acabar o ano todo, para chegar no final, na hora de comer a... Cereja do bolo. A cereja do bolo, fica aqui fora, né? É brincadeira. Mas, segundo, tarde foi... Tarde de ir, na noite. Quarta-feira. Eu sou o Diniz, cara. O tal de André também, não é? Que entrou, rapaz. Esse cara é um monstro, cara. Esse André é um monstro. Para mim, a melhor cabeça de área do futebol brasileiro, hein? Ó. Esse cara está se pimbando na seleção brasileira, e o técnico, ou seja o Pedro Diniz, ou o Ancelotti, quem for, vai ter que arrumar uma vaga para ele. Porque ele joga demais. Joga demais, né, ô Marcos? É, a gente... O hongro, né? Tiro, né? Tarde, né? Tá bom. Quando é, pô? Ah. Pois é. E a gente, de imediato, já vou pedir, então, a entrevista coletiva com o Fernando Diniz, para depois a gente falar mais um pouquinho do Fluminense, para o nosso adversário do Fluminense, e para que o telespectador tenha conhecimento de que o Fluminense não se acomodou. O Fluminense não se acomodou, está na oitava colocação. Roda aí a coletiva do Diniz. O que nem eu falo como técnico da seleção brasileira, agora vai falar como técnico do Fluminense. Roda na telinha da TV Unasplay, meu querido William. Eu gostei do jogo. Na verdade, eu gostei mais da parte que estava 11 contra 11 do que depois quando ficou 11 contra 10. Acho que a gente começou muito concentrado, marcando muito bem e tendo um domínio interessante do jogo e mais próximo de abrir o placar. Aí depois, com a expulsão, principalmente no primeiro tempo, a gente relaxou um pouco. Cedeu uns dois ou três contra-ataques muito perigosos, coisa que não estava acontecendo 11 contra 11. Aí no segundo tempo a gente voltou mais ligado também e aí criou bastante oportunidade para fazer gol, finalizou bastante. E o jogo ficou um pouco condicional também pela expulsão do São Paulo, mas a gente soube aproveitar e podia ter ampliado o placar e também soube se defender, porque sempre tem um risco de tomar um gol mesmo jogando com superioridade numérica. E do Martinelli e do Alexandre, eu gostei muito da participação dos dois. De fato, a saída do André eu acho que é iminente e são dois jogadores formados no Fluminense, tanto um como o outro já viveram momentos muito bons e voltaram a viver bons momentos aqui dentro do clube e além deles tem outras possibilidades, né? Mas eu acho que são dois jogadores que eu conto bastante para o ano que vem. Olha, pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa muito bacana da Somar, a empresa responsável pelas obras que estão transformando para melhorar a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas em Maricá. É o projeto Histórias que Somam, uma série de documentários apresentados por alguns antigos moradores de Maricá que a partir de suas histórias mostra como a cidade mudou com o trabalho da Somar e da Prefeitura. Vale muito a pena assistir. Acesse nossas redes sociais. Valeu, valeu demais, olha aqui. Fluminense volta a campo já nesse final de semana. Amanhã, sábado. É jogo 3 contra o Curitiba? Não, não é jogo 3. O time já é rebaixado para o Curitiba é um jogo perigoso. Aliás, você falou... Foi o Vasco contra o América. Foi o Vasco contra o América. Saiba o龍, o Jerônimo também falou... Foi o Vasco contra o Sul. É... Mesmo o Fluminense, o Vasco contra o Fluminense. Mesmo com... Esse time... Que pena dar errado está certo. É, contra o São Paulo. São Paulo? O que você está morrendo? Jogaram o batinélio Jogaram muito, cara Jogaram muito, então Vai conseguir uma Uma vitória tranquila Só sabendo O Douglas aqui O Douglas Almeida que foi jogador de futebol Já sempre está dentro das O Douglas me diz uma coisa Um jogo como esse Vale absolutamente nada Só a honra do cara vestir a camisa O Curitiba não, o Curitiba Bem desesperado Esses jogadores que o Fernando Está dando oportunidades Eles estão pensando no Mundial Não só no Mundial Mas como no próximo ano Muitos deles, o contrato está por vencer Querem mostrar serviço E aí é a hora de entrar em campo e executar o seu melhor O jogo que O Passaio São Mignano foi contra o Bahia Que ele foi baseado No segundo São Paulo Anterior São Paulo Anterior São Paulo Foi contra o Bahia Se não me engano Antes do ano O jogo que antecedeu na verdade A final da Libertadores Entraram e jogaram bem Não jogaram mal Quer dizer Desenvolveram e é exatamente a oportunidade Então quem entra em campo ali naquele momento Tipo assim Na vida No próximo ano Muito bem Saindo do Fluminense Vamos falar Sabe de quem? Sabe de quem? O Paixão da Gamba Gigante da colheira Abarro não Hein, William Abarro não Arriba Arriba lá O Paixão da Gamba Conseguiu Bate bom Marquinhos 2x2 Com sabor de vitória E O negócio não vai ficar por aí não Porque o Vasco tem mais uma pedreira Fala do Vasco aí Também Também Mas ele falou Vou lá quando o Vasco ganhar Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora E aí Abarro não Arriba Arriba Então O Vasco Tá Mostrando A realmente Vai ficar arriba É Seria Sempre o que eu tinha falado por você Mas não seria Vamos perder Seria até um bom Empate Você já tá vendo ali Jogo duro Muito duro Que jogo duro Verdade O Vasco tá conseguindo Apesar que Nesse jogo Eu tô de meio campo do Vasco Que tá dando certo Nesse primeiro tempo Alguns jogadores Trabalho não Não correspondendo Por exemplo Pra Chedes A Chedes caiu muito De Um jogador Fazendo bons jogos Que é o Zé Gabel Também nesse jogo Bom jogo Cara Mas quem jogou bem Foi o Pumita Então O Pumita jogou bem pra caramba Fiz até gol O Pumita Que tava Ficado lá Ficado Mas ele tava Amargando Uma reserva Com a Com do Bola Entrou no jogo Fez um senhor Rolaço Um gol muito bonito Só que o Vasco Tua com o mesmo problema Farca distante O adversário O adversário Tem sempre espaço E aí O Arthur Rolaço Carregou Da intermediária Até a entrada Da grande área Quando chutou A bola bateu No calcanhar Do Medel E encobriu o goleiro Depois Vem esse lance Do pênalti aí Que é um detalhe importante Não mostra ali A posição Porque tava encoberto O cara tava encoberto Não deu pra mostrar Que foi bom não Aí depois Que o Vasco Chamou Só que ali Fala sobre Movimento natural Eu achei o seguinte Me dá um parêntese aí Pera aí Você tá falando Como o Vasco caído Foi pênalti Douglas Ele tá falando Pelo Renato E pelo nosso secretário De esporte e lazer Não vou complicar Meu amigo Deixa ele falar Não foi pênalti Não foi pênalti Não foi pênalti Quando ele matou A bola no peito O que que aconteceu O voo é o seguinte Você faz movimentos Com o braço Na corrida E automaticamente Ele tava com o braço A bola bateu na mão dele Então Como se discutir Que a bola bateu na mão Aí tem aquele detalhe Ah se é movimento natural Ou não Aí meu amigo Sabe o que você vai fazer Pra acabar com isso Botar o jogador Que tá com a camisa de A bola não vai bater Na mão do cara Não vai ter movimento Na tomate Você nos enganou Nos enganou Tudo bem Vamos lá E aí O Marquinhos tá com Duas camisas Por baixo A camisa do Deputado Renato Do secretário De esporte e lazer Com o pênalti O Cruzeiro Ainda no No tempo Só que no segundo tempo O Vasco com Mudanças importantes Na entrada Do próprio Sebastião Ferreira Se baixa Se baixa o povo Depois Saiu chorando Saiu chorando Porque ele perdeu Duas grandes oportunidades E ele tá vivendo Essa angústia De não conseguir Fazer gol Ele tem oportunidade Ele cabeceou Errou algo Entendeu Então ele tá Seria o 3x2 Seria o 3x2 Ele tá vivendo Esse momento Escassez de gol Aliás Ele já vinha E o Vasco Tem que fazer Quatro gols Para conseguir O 3x2 Também estava Em posse E ainda no primeiro tempo Marquinha uma pela né Marquinha uma pela né Brincadeira Não Marquinha uma pela Ramon Dias Abarro não Arriba Foi justo o resultado Eu acho que sim O Vasco está nessa frente Que eu acredito Na verdade eu venho falando Desde então O Vasco não cai Não cai nele E agora em diante Vai manter isso aí Vai ter São quatro rodadas né Rodadas em 35 Está acontecendo E mais três né Eu acho que restam quatro Eu acho que mais duas vitórias Consolida Consolida A permanência do Vasco Da primeira divisão Vamos então curtir A coletiva Do técnico Ramon Dias Abarro não Abarro não Arriba Para Ramon Dias Eu acho que foi Um partido Um momentos Vasco joguemos Muito bem Em início Do primeiro tempo Até que Convertimos o gol E depois Por aí Nos retrasamos Um pouco E aí Tuvimos dificuldades Não marcamos bem A os dois Volantes internos Que tinham E eles Que sabíamos Que atacavam Muito E isso foi Um dos Errores Tácticos Que cometimos E depois O que sim Tengo que dizer Algo do Equipo É o espírito Que tem O espírito O que é O que é O que é Essa é parte do jogo, mas eu estou contento com o equipe porque com essa atitude é muito difícil que podamos lutar, é muito difícil, e os outros equipos vão ter que lutar como nós também, mas demonstra-me muito carácter, muita atitude, e isso é o que te leva a que neste último período, nos últimos cinco partidos, sacamos dois empates e ganamos três, então, cinco partidos, nós conseguimos muitos pontos que te levam a estar lá e arriba, peleando com todos, não está nada definido, mas sim que vamos a pelear com todos. Olha pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa muito bacana da Somar, a empresa responsável pelas obras que estão transformando para melhor a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas em Maricá. É o projeto Histórias que Somam, uma série de documentários apresentados por alguns antigos moradores de Maricá, que a partir de suas histórias, mostra como a cidade mudou com o trabalho da Somar e da Prefeitura. Vale muito a pena assistir, acesse nossas redes sociais. Maravilha, 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 o Marquinhos, o Vasco volta a jogar amanhã, lá na Arena da Baixada, conta pedreira, hein, meu irmão, pedreira. É isso também. É isso. Mas está em vivo, está se encontrando. Alguém jogador punido, o Ramon vai poder contar com todo mundo. Não, não, a princípio, ele vai poder contar com todo mundo. Eu acredito que ele... Não, porque ele não... O lateral direito, que é titular, vai contar aqui, né? O Paulo Henrique deve contar, só que aí eu comprei como é que... Não, mas eu, eu, eu... O Tite botou, o Tite lá no Flamengo botou um menino, um garoto, um bateuzinho voltou, né? Pô, ele deixou... Eu votaria com o Paulo Henrique. Eu acho que... O Paulo Henrique é mais jogador do que o... Está vivendo um melhor momento do que o Pumir. Peraí, deixa eu saber aqui do que já jogou lá dentro. O Paulo Henrique está jogando mais do que o outro? O momento também bem melhor mesmo, parece que está melhor, mas sabe o que acontece? É, se chama aquela... A confiança. É puta e a jogada sai. Confiança é tudo, né? Não tem jeito. Faz algum detalhe para a gente passar para o... Não, a princípio é isso aí. O Pumir joga amanhã, 19h30, está ali na Baixada, contra o Paranaense. Um empate, bom resultado provado. Mas não tem resultado agora não, porque daqui a pouco a gente vai... Ok, ok. Vamos golar agora do mais querido do Brasil, clube de regata do Flamengo. O Willian está esperando o quê? Bota aí o Flamengo. Olha que coisa linda, rapaz. Bonito. A espécie está mais bonita aí, filha. Marquinhos, Marquinhos. Uma criança nasceu. Aqui, um a zero em cima do Fragantino. O Flamengo aí é só alegria. Terceira colocação do Brasileirão. É um postulante ao título. Em futebol tudo pode acontecer, meu irmão. Futebol agora está todo mundo ali. Não tem resultado exato, né? O Palmeiras está na frente aí, mas pode tropeçar que vai pegar uma pedreira que é o Fortaleza lá no Castelão. Marquinhos, fala do Flamengo aí. Enquanto tu fala, o Willian não perde tempo. Já bota os melhores momentos da vitória do Flamengo em cima do Bracantino. Casa cheia, meu irmão. Casa cheia. Pois é, deixou o Flamengo chegar, agora vai ter que ficar, né? Porque o sonho estava distante, ele agora já passa a ser quase que a realidade do Flamengo. O Flamengo venceu. É um jogo também atrasado. O Bracantino, outro postulante ao título, foi um jogo muito bom. Um jogo das duas equipes, né? É o tempo todo, cara, do voo, o Bracantino tem um time ajustadíssimo. Quanto o Flamengo, é sempre que é muita dificuldade. O Bracantino, rapaz, o próprio Tite falou, daqui a pouco eu vou querer análise com tranquilidade do Douglas sobre o jogo. O Douglas viu o jogo lá no Maracanã, fez as anotações dele. O Tite falou, cara, esse time, um preparador físico também, não sei se na nossa coletiva vai estar junto o professor... É... Passageirante? É, Passageirante. Passageirante. Nunca sei pronunciar exatamente o nome dele. Ele participou, que agora o Tite sempre leva um com ele do lado para participar. Ele falou, cara, eles analisaram demoradamente esse time do Tragantino. É um time que corre barbaridade, cara. Os caras, uma intensidade. O tempo todo. Todos, né, Marquinhos? Os três últimos jogos, desculpa. Os três últimos jogos, né, Marquinhos? O Flamengo complicou o Flamengo, né? Complicou. Lá, meteu 4x0 lá mesmo, um porção de posqueira fazendo, só faltou fazer o Flamengo. E hoje, foi 1x0. Cara, quando esse cara entrou, eu fiquei, entendeu? Não, deu aquele frio na espinha. Na verdade, eu nem sei, a profissão de repente pode nos ajudar aí. Eu não sei quanto tempo que o Bragantino está na Série A. Mas se tem cinco anos, os quatro últimos, eles complicaram o Flamengo. É, mas desde 19, o quanto passou? É, aí, aí... Exatamente isso, quatro anos, né? Não, o Flamengo venceu por 1x0, mas ele ia ter cinco. Mas era uma pessoa do Bragantino. O Bragantino também teve oportunidade. Um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, teve essa bola na trave, ó. Tem uma bola na trave, ó. E na sequência, o Mosqueira acaba perdendo o gol. É que o Flamengo hoje, cara, tem um goleiraço. É uma voz. Muito bom, realmente. Tem boa saída de bola, se coloca bem. Pô, sabe sair do gol. E o Flamengo, também tem... Tá limpando. Mas no segundo tempo, esse jogador aqui, o Tite, veio pra jogar lá do lado do... Bruno errou, porque o Juninho Capixão tava subindo, tava feio. E aí, quando ele foi lá, fez a tabelinha, o Pulgar, com a rascaeta de... Só craque, pareceu, de morando. Eu vi, pareceu, super importante. O Flamengo, agora, tá aí, já, de olho na taça. Na taça, tem ainda, pela frente, o Botafogo, o Palmeiras em ocupação. Mas a tabela mostra aí que, acho que é a tabela mais favorável ao Flamengo. Pô, graças a análise, com certeza. O Flamengo cresceu de produção, o Tite fez as alterações certas. Tirou o Luiz Araújo do lado direito, botou o Bruno Henrique, entrou com fome de bola. Né? Colocou o Pulgar. Pulgar dá uma coisa de rapaz. O Pulgar. A melhor coisa que aconteceu pro Flamengo é tu entrar no Pulgar na cabeça de área, meu amigo. Eu queimei a língua, porque quando ele chegou no Flamengo, ele não tava desenvolvendo um bom futebol. Eu, sentado junto com o meu filho, em casa, falei a respeito. Mas o Pulgar teve uma... Tem uma importância muito grande pra equipe do Flamengo. Vou te falar, ressaltando também a questão do Cebolinha. O Cebolinha está voltando a jogar, voltando a ter confiança. A confiança até é demais. Estávamos em off, eu e o Marquinhos começando sobre uma jogada que ele faz aqui dentro da área. Ele chegou... Podia rolar, o pedou sozinho, cara. Não rolou. E olha que o Tite tem conversado muito com ele. Ele melhorou muito em relação a isso. Mas ele continua com essa mania de cortar pro meio e querer bater, cara. Isso é um excesso de confiança, né? A gente chega ali na área, ele já tá achando que ele pode fazer tudo. Não é ruim, isso não é ruim, tá? É positivo. Mas quando se trata de grupo lá nos bastidores do Viscário, tem um ajuste. O Flamengo, eu vejo que almejava determinada coisa e passou a almejar outra. Agora o título. Tá em terceiro colocado, dois pontos. O final de semana pode mudar tudo. É, o Flamengo ganhando. E o Palmeiras não ganhando, o Flamengo é líder. Pois é. É, entendo que o Tite quando chegou, ele chegou com a intenção de entender o que que eu tenho pra ano que vem nós fazermos um ano em excelência. Foi humilde, né? Foi humilde. O objetivo é... Agora a humildade, agora na verdade já é tática. Tipo, vamos falar que a gente não quer o Tite pra continuarmos aí nessa batida, pra tirar essa responsabilidade de nós, de nós, mas você sabe que se tem um Flamengo pegar assim como o Marquinhos, é complicado, hein? É, rapaz, o bicho pega. Vamos então curtir o nosso querido Adenor Bach, o Tite. Ele tem do lado um preparador físico que também deu outra vida. O cara estuda. Esse cara é bom. Ele falou sobre os jogadores do Bragantino, os jogadores jovens do Bragantino, ele fez a análise toda, entendeu? Falou sobre a contusão do jogador da fora, falou sobre o jogador do Flamengo, que parece um pouco, esse tipo de contusão que o Arrascaeta teve, ele comparou a um jogador lá na Europa. O cara é um estudioso, o cara é um estudioso, é um mestre. Vamos curtir então o Adenor Bach, o nosso Tite? Vai dar VT aí. Sim. Às vezes a gente consegue o equilíbrio da equipe com dois jogadores de lado agressivos e de velocidade. Tem outros jogos que tu precisa de um articulador do lado. O jogo se apresenta nesses mini jogos que teve, a necessidade de ter mais um articulador para dividir as ações de Arrascaeta e de construção, para ter pivô e ter um de velocidade. Como o Cebolinha estava muito bem, eu tenho que ter por vezes. Um jogador que estava bem no jogo, que é um jogador importante, mas de ter ali o pulgar juntamente com o Maia e uma consistência central e de ter mais um articulador, ter mais um jogador de posse de bola, de criatividade. Foi essa. E aí a equipe cresceu. Então, esses componentes e o que nos deu durante a semana de trabalhar dessa forma e o atleta entender, assim como de ter o Bruno Henrique, é um jogador que ele pode, mesmo do lado direito, ser agressivo e ter velocidade, de puxar velocidade e ter atacante espaço, porque a equipe adversária, ela marca alto e a sua linha sobe também, mas ela dá muito espaço atrás. Então, jogadores de velocidade, eles nos proporcionam essa condição. Então, essas utilizações, essas variáveis, que o jogo acaba dando. Agora, Marqueiro, o Flamengo volta a jogar, agora com um novo ânimo, vai lá. Lá para o Parque do Sabiá, em Uberlândia, enfrentar o América, né? Mas tem que ter todo o cuidado. Não pense, torcedor flamenguista, que, ah, vai ser uma cara... Não vai ser, não, né? Não vai ser, não. O América, por tipo, vai complicar a situação, então o Flamengo tem... Conseguiu o mais difícil. Vai vencer o Bragantino, que é um time qualificado, um time que está voando baixo. Vai pegar o América agora. Tem que... Muita responsabilidade para... Estar ali esperançoso e algum tropeço, né, Marqueiro? Vai ser, é... O Flamengo, eu acho que... Todos que estão... Estão em busca... Têm um... O melhor do momento. O mesmo. Então, duas equipes que hoje... Mais... Próxima de... Não só o Flamengo. Sendo que o Flamengo, teoricamente, tem um jogo mais facilitado que é o América. Então, o palmeiro é que tem um... Deu um aqui, gente. Muito bem. Saindo do Flamengo, vamos agora falar... Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe do nosso prefeito. Ah, o Botafogo. O Botafogo nisso. Ele já está ali. O Botafogo. É. O Botafogo foi lá no Castelão. O jogo atrasado. O Botafogo queria muito jogar na terça-feira. O Fortaleza... Nada, nina, não. O Fortaleza estava disputando aí. A Sul-Americana. Pô, não queria jogar. E o Fortaleza está aí. Tentando ainda não ir lá para o abaixamento. Verdade. Um jogão de bola. Dois a dois. Fala desse jogo aí. Enquanto o William... Já bota o melhor momento. Exatamente. E o Botafogo... A gente agora realmente não perdeu essa liderança. O Palmeiras, né? O Palmeiras em igualdade de jogos. O Palmeiras agora é o líder com o ponto à frente do Botafogo. O primeiro tempo do Botafogo não foi um bom primeiro tempo. Cedendo espaço, tomou o gol logo no começo, com oito minutos. Estava perdendo para zero. O cachorro, né? E o time sentiu o gol. Sentiu o gol, estava tendo dificuldades. Como aquele puxirista? Sentiu o gol. Sentiu o gol. O gol, estava tendo dificuldade no jogo. Quando aí o próprio Fortaleza resolveu fazer outro gol. Só que conta. Rapaz, o Botafogo... O Fortaleza fez três gols. Três. Sendo que não conta. É, não lance assim. É realmente só para entender o que o zagueiro tem que fazer. Então, por quê? O pensamento veio para o Tiquinho. Primeiro que o Tiquinho poderia mesmo ter conseguido o gol. Ele resolveu tocar. É, parece que estava assim confiado. Peraí, mas peraí. O zagueiro e o goleiro deveriam ter falado. Está só, está só. Mas ele também... É o meu mal, Douglas. É verdade. O lance ali, o próprio zagueiro, eu acho que ele poderia ter dado aquela... Antes da bola chegar nele, ele poderia ter dado aquela olhada rápida para... Ele ia poder sair com a bola jogando. Está lá o copinho do chão. Fez o gol contra. Está lá o copinho do chão. 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 Acabou. Porque olha só. Ele poderia ter cabeçado. Sozinho, cara. Não tinha nem ninguém atrás dele, cara. Ele estava distante. O jogador do Botafogo estava distante ainda dele. Foi a mãozinha que ele deu para o Botafogo. E aí, ele acabou fazendo gol contra. O jogo, a partir daí, começou. O Botafogo foi para criar a oportunidade de ter essa bola do Adrielson na trave. Deu o azar, né? A bola bateu na trave. Ainda bateu nele e foi nas mãos do goleiro. É um jogo em que o Botafogo, no primeiro tempo, não foi muito bem. Conseguiu o empate na sorte. Quase conseguiu a entrada. Mas não conseguiu. E aí, os jogadores, os jogadores de passagem, os jogadores que fazem muitas jogadoras em linha de fundo. E aí, nessa falha aí da zaga, o Guilherme foi gol da equipe. Dois, dois, dois. Sendo o seguinte, sendo o seguinte, no primeiro tempo, a zaga é do Botafogo. Olha a zaga. Também tomava um tipo pouco como esse aqui. Olha a falha. Foi na marcação. Marcou distante, não deu o pote, deixou. E o jogador que fez o gol, ele estava entre três zagueiros da equipe do Botafogo. E ninguém cortou a bola. Aí, o Guilherme fez o jogo. Ficou mais mexido, né? O jogador aí, o Barbosa. Aí, o Laço aí, o Doutor Barbosa. O Laço mesmo. Mudou a história do jogo, juntamente com o Doutor Costa. O Botafogo cresceu de produção. A partir do momento que ele entrou em campo com o Doutor Costa, o Botafogo cresceu de produção. Teve até a oportunidade de fazer um terceiro gol, acabou que não conseguiu. E esse jogador deu uma nova vida para o Botafogo. E o detalhe é o seguinte, no primeiro turno, no primeiro turno, é a época do que o Botafogo estava jogando bem. E acabou perdendo a vaga para o Marlon Freire. E agora ele está voltando. E quando voltou, eu voltei. Maravilha, maravilha. Vamos então logo de imediato curtir aí a coletiva do treinador que estreou o comando técnico do Botafogo, que é o nosso querido Thiago, Thiago Nunes. Ele vai tentar explicar, né? A gente tem até que dar um tempo porque ele pegou o time, pô, o time jogador estuda o cabisbaixo e tal. Terça-feira passada. É, então vamos colocar aí o Thiago Baia para depois o Douglas analisar mais tranquilamente essa partida. Foi um jogo difícil, como já imaginávamos. A equipe do Fortaleza não é à toa que é uma equipe que chegou na final da Copa Sul-Americana, que já faz um trabalho aí duradouro, com o mesmo treinador há bastante tempo. Então, sabemos já, estamos cansados de ressaltar as virtudes da equipe do Fortaleza, a capacidade que essa equipe tem de competir. Ainda mais pressionada também por um número grande de jogos sem vencer, com toda a torcida aí. Mas a nossa intenção primeira era, sem dúvida alguma, a busca pelo resultado positivo, a vitória. A gente veio para isso aqui. E o que eu fico de mais positivo foi o poder de reação da segunda parte, ou os dois gols que a gente fez. Mais o segundo, no primeiro tem a intenção de cruzar a bola para dentro, acabou havendo o gol contra da equipe do Fortaleza. Mas poder de reação da equipe por duas vezes, principalmente no segundo tempo, creio que a gente conseguiu ter um controle maior das ações. Quem entrou, entrou muito bem. E um pouquinho mais de dificuldade na primeira parte em romper a primeira linha de marcação da equipe do Fortaleza. A gente foi um pouco lento na circulação de bola, um pouco previsível no passe. Tivemos mais posse e foi uma jogada estratégica de certa forma da equipe do Fortaleza. Nos ofertou um pouquinho mais a bola. E no segundo tempo, creio que a gente, inclusive com as mudanças, conseguiu dar um pouco mais de fluidez para a primeira fase de construção, conseguiu chegar com mais qualidade na última fase. Aí faltou, talvez, um pouco mais de profundidade para gerar mais chances. Mas, no final das contas, eu penso que o resultado de empate foi um resultado justo porque as duas equipes se desenvolveram durante a partida. E aí, gostei muito da sinceridade do técnico do Thiago Nunes. Resultado, acabou sendo um resultado justo, né, André? Um resultado justo sobre o Thiago Nunes, que estava lá no esporte em... aceitou o convite do Botafogo. Bom trabalho lá. Bom trabalho lá. Eu, sinceramente, no primeiro momento, eu entendi que o treinador que teria que assumir o Botafogo era o treinador Kenérgio. Cara de campo, literalmente, dá para gritar, dá para chacoalhar. Mas, no passar dos dias, eu comecei a entender que, de repente, essa centralidade do Thiago Nunes pode ser... O Flávio não estava tendo essa possibilidade, essa condição de ter os jogadores na mão. O Thiago vem com esse... calmo, mais ponderado, parecido com o Tite, né? Pode ser que... o Botafogo seja tomado. Eu estou na torcida do Botafogo ser campeão. É verdade. Você está na torcida do Botafogo ser campeão? Eu sei por quê. Tem um prefeito aí que é seu amigo. Não vem com esse papo furado, não. Ô, Marquinho, o Botafogo agora tem uma pedreira, hein? Tem. Então, achando que o Santos é moleza, o Santos não é moleza não, meu irmão. Vai jogar lá no Engenhão, mas é uma pedreira. Sim. A torcida vai apoiar. Será que o solteiro vai... É, duvido. Agora ele não fica, não. Só quando aquele joguinho que estava ganhando, outros jogos aí, o Santos já teve situação até um pouco mais... Confirmo o jogo, horário para nós... 16 horas no domingo, no Engenhão, a torcida do Botafogo. Tem que apoiar o Botafogo. Agora é Engenhão mesmo, não tem aquele problema do show que não aconteceu, voltou lá, deu o maior problema. Eu não entendo, cara. O Botafogo tem um estádio onde tem que colocar os seus jogos lá, aí vende gols, sai do estádio para poder pagar mico. Não dá para entender, cara. Não dá para entender, né? E aí tem o Santos para vencer, é importante. Tem, né? Pensando no time. Mas são quatro jogos. Quatro jogos. O resultado de Palmeiras e também do Flamengo. Na Fola, pô. 2,61. As três equipes. Então, o Campeonato está em aberto, mas o Botafogo continua com chance. Mesmo com o momento ruim, é o Botafogo. Os pontos, os pontos é coisa para caramba ainda. Eu vou fazer o seguinte, o diretor está me dizendo que me deu mais um minutinho, a gente já ia na correria. Vamos lá. Mas eu vou rapidinho falar para vocês os adversários, os jogos que restam para os times do Rio, não para os outros, para os times do Rio. Então, vamos lá. O Flamengo vai jogar com a América, né? Fora, praticamente é em casa, que é aqui pertinho, Uberlândia. Depois recebe o Atlético Mineiro aqui, no Maracanã. Cuiabá, aqui no Maracanã, termina o campeonato jogando com o São Paulo lá no Morumbi. O Botafogo pega o Santos, amanhã, não é isso? Amanhã ou domingo? Não, não, o Botafogo, domingo, domingo. pega o Santos domingo, ganhão, Curitiba lá, o Pireira, o Cruzeiro aqui, depois sai, vai jogar com o Internacional um pouco de vida ou morte, porque o Internacional ainda não estava lá em cima, não, né? O Vasco, pega o Atlético Paranaense, que jogão, cara? Amanhã o jogo lá, na Arena da Baixada, fora, depois o Corinthians aqui, o Grêmio lá no Olímpico, e depois o Bragantino aqui. E o Fluminense, não tem mais nada a ver com a história, vai pegar, vai cumprir a tabela, pegando o Curitiba aqui, para Canão Santos, lá na Vila Belmiro, Palmeiras lá, esse jogo, o Palmeiras vai interessar muitas, muitos outros, né? Recebe o Grêmio aqui. E depois recebe o Grêmio aqui. Bom, queria rapidinho, que eu arrumasse aqui, quem está melhor aqui nessa tabela para conseguir alguma coisa? Na verdade, eu estou vendo muito equilíbrio em todas as campas aí. O Flamengo, por exemplo, o América viria uma vitória, mas no Atlético eu vejo complicação. Exatamente, com o Cuiabá eu vejo uma vitória e com o São Paulo complicação. Então, todos os outros aí que você falou aí, eu vejo literalmente em a meia aí nesses jogos aí. Os quatro, duas vitórias e duas supostas vitórias. Botafogo, Flamengo e Vaz, tem que... Tá dizendo que... que já está lá para disputar o Mundial de Clubes. Vamos o quê? Que rapidinho para encerrarmos o programa, vamos lá então, gente boa, vamos partir para cima. Começando com os dois jogos que acontecem amanhã. Não é, Marquinhos? Teremos o Atlético Paranaense recebendo o Vasco lá na Arena da Baixada amanhã 19h30. Bate, dois a dois. Cara, eu vou no coração, dois a um Vasco. Estou falando para você que a reação está tomando conta dele hoje, estou falando para você. Fluminense e Curitiba, Baracanã. Jogo das 21h, amanhã. Vamos para o domingo. Botafogo e Santos, lá no Engenhão, no Tildo Santos. Botafogo, 2 a 0. Não sei. 3 a 0. 0 Botafogo. Todo mundo aqui, por favor. Ah, é brincadeira. Flamengo e América. América e Flamengo, esse jogo vai ser lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia. 3 a 0, Flamengo. 3 a 1? Sim. Flamengo. Isso. Bem. Estou grande. Obrigado pela sua participação. Carmo e Santos. Carmo e Santos sempre. Marquinho. Obrigado, Napoleão. Olha, ponto final do Momento do Esporte, segunda-feira, compromisso marcado, hein? Uma e meia aqui na TV Ondas Play, também no nosso canal, para todo o Brasil, também para o mundo. E olha, você que é do nosso... O seu joinha. Inscreva-se no nosso canal. Paga alguma coisa, Marquinho? Nada. Paga alguma coisa? De gracinha. Inscreva-se no nosso canal. Dê o seu joinha e valorizo. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra. A audiência se conquista. Se viu o Das Play aqui, você viu o Momento do Esporte. O início de uma grande amizade. Tchau. Você acabou de curtir Momento do Esporte. Com ele, o Imperador, Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau. Tchau. Tchau.